Olá, amantes da saga Dynast, da série Dynast e da saga medieval, sou Marcos Urumon e estamos aqui no ano 7, na primavera, no segundo dia, viemos pagar os impostos e agora nós vamos voltar para casa, para o nosso querido lar, lembrando apenas que a gente ficou de, leva bastante graveto. Vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho de fome, né? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 É o primeiro eu moventei errado o mouse aqui. Tchau, tchau. 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 Poder d'água. Tchau. 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 Caramba, cara. Do nada. Tchau. 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 A minha defesa foi horrível. 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 Tchau. 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 Amém. 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 I've been a vendor since before you could walk. I've been a vendor since before. 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 Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.